Olha a bola golpeada de cabeça e sacudiu, 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 sacudiu Gol do Vila 2x6 mil cobrados, sempre com perigo O Vila procurou, insistiu e o Vertigo apareceu Pra meter o cabeção na bola, pra meter a bola na rede Pra subir mais de todo mundo e pra deixar desolado, desconsolado Depois de tantos milagres O goleiro Márcio da equipe africana É sim, o número 1 e é o nome do gol É do Vila no estado Serra Dourada Um gol que faz cibrar por margem de alegria O Fabrício, o filho dele, o Heitor Fernandes O doutor Lúcio Flávio Paiva Pra fazer cibrar o Cairo, o Alberto de Freitas O Mirinão Ligão E toda a nação Vila Novense Pula, vibra de alegria O Vindinho Parque de Aguera É do Vila, do Vindinho, número 9 Era o passar dos 36 minutos do segundo campo Vila Nova tem o Atlético 0 Sacudiu, sacudiu e o braga mudou